Olá pessoal, tudo bem? Oi gente! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o movimento político, cultural e social, Pan-Africanismo. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade Taó! Existe um termo que visa fortalecer e encorajar os laços de solidariedade entre os grupos étnicos africanos e os povos de descendência africana. Esse termo é Panafricanismo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seu conceito, como surgiu e a história e nos dias atuais como é que se dá esse Panafricanismo. Eu sou Kineb Ismael e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca vi, o canal mais africano no YouTube. Em sua essência, Panafricanismo é uma crença de que todo povo africano, tanto da diáspora quanto do continente, não compartilham apenas a mesma história em comum, mas também o mesmo destino. E como é que surgia esse termo Panafricanismo? Panafricanismo é um elemento de formação das palavras que exprimem a ideia de todo, universo, tudo. Então, é uma palavra grega e juntando ao Panafricanismo significa todo africano, ou seja, união de todos os africanos. Como filosofia, o Panafricanismo representa a agregação dos legados históricos, culturais, espirituais, artísticos, científicos e filosóficos dos africanos, desde os tempos dos nossos antepassados até o presente. O Panafricanismo, como sistema étnico, tem suas origens na antiguidade e promove valores que são produtos das civilizações africanas e das lutas contra a escravidão, o racismo, o colonialismo e o neocolonialismo. Com a revolução haitiana no final do século 19, se deu um movimento político pro-africano intercontinental, que unificou várias campanhas com o objetivo de terminar com as opressões contra os escravos. Em Londres, os Filhos da África eram um grupo político dirigido por Okobona Otoba Kogoano. O grupo dirigiu reuniões, organizou campanhas de redação de cartas, publicou materiais de campanha e também visitaram o parlamento em Londres. E ainda eles escreveram cartas para figuras como Graham, Bill, Sherpy e para William, Peter. E ainda mandaram cartas para vários membros abolicionistas brancos. Eles também escreveram cartas para o rei George III, que era o rei da Inglaterra naquela época, e o príncipe de Gales, o futuro George IV. O panafricanismo moderno começou por volta do início do século 20. A associação africana, que depois mais tarde foi renomeada para associação panafricana, foi criada em 1897 por Henry Williams. E o primeiro congresso panafricanista começou no início do ano 1900. Mas o pai do panafricanismo é Edward Blinder. Ele foi um descendente de caribenhos e morou na Libéria também, na Libéria e na Serra Nioga. De referir, tanto Henry Williams e o Edward Blinder, eles não nasceram na África. Eles eram descendentes de escravos. Um Henry nasceu no Trinidade de Tobago e o Edward nasceu em Caribe. A série de reuniões do congresso panafricano aconteceu depois da primeira conferência panafricanista em 1900. Isso aconteceu em Londres. Já o primeiro congresso aconteceu em 1919 em Paris. O segundo e o terceiro congresso aconteceram em Londres. Já o quarto congresso aconteceu em Nova Iorque. E o quinto congresso foi fundamental e ele aconteceu em Manchester e avançou com as questões de descolonização da África. Com a independência do Gana em março de 1957, Kwame Krumman foi eleito o primeiro primeiro-ministro e presidente do estado. Krumman emergiu como um grande defensor da unidade da África independente. O presidente ganense personificou uma abordagem ativista política do panafricanismo ao defender a busca pela integração regional de todo o continente africano. Este período representou uma era de ouro nas ambições panafricanas e o continente africano experimentou a revolução e a descolonização das potências ocidentais e a narrativa de renascimento e a solidariedade ganhou impulso dentro de um movimento panafricano. Os princípios panafricanos de Krumman pretendiam uma união entre os estados africanos independentes mediante sua semelhança. Isso é, antes o conceito panafricano via muito pelas pessoas negras. Já o conceito de panafricano de Krumman ele visava uma união regional de uma África toda, independentemente da raça. mas sim ele queria unir a África toda, tanto a África branca que o norte da África e a África negra, a África subsaariana. Em abril de 1958, Krumman cedeou a primeira conferência dos povos africanos em Acra, no Gana. Nesta conferência participaram os delegados dos movimentos independentes e grandes líderes políticos. Com exceção da África do Sul, participaram todos os estados independentes do continente africano na época, que são eles, Egito, Etiópia, Gana, Libéria, Líbia, Marrocos, Tunísia e Sudão. Esta conferência significou um evento monumental no movimento panafricano, pois revelou uma união política e social dos estados árabes e as regiões da África negra. Além disso, a conferência adotou uma identidade nacionalista africana comum entre os estados de unidade e anti-imperialismo. É importante também a gente dar destaque a dois delegados que participaram dessa conferência. O primeiro deles é o Franz Fanon, que foi um jornalista e um delegado do partido FLN da Argélia. E também o Tom Boyer, que foi um sindicalista queniano. Os dois participaram dessa conferência e foram fundamentais na independência dos países, dos seus países, tanto a Argélia quanto o Quênia. Então, essa conferência foi muito importante para os países africanos, principalmente para aqueles que estavam ainda em guerra. Em 1960, a conferência dos povos africanos foi realizada em Addis Abeba, na Etiópia. E os estados-membros da organização aumentou de tal maneira, contando também com um governo provisório da Argélia, já que a Argélia ainda não tinha conquistado a sua independência. Isso aconteceu dois anos depois. Nessa conferência, também estavam países como Camarões, Nigéria, Guiné, Somália e a República Unida Árabe. A República Unida Árabe era a junção de Egito e Síria. Essa República Unida Árabe foi fundada em 1958. A conferência destacou ideologias divergentes na ideia de Kruman, já que a ideia de Kruman era fazer a África uma nação unida economicamente e socialmente também. Em 1962, a Argélia se tornou independente e o Bem-Bela se tornou o primeiro presidente da Argélia. Ele foi um grande defensor do pan-africanismo. Em um discurso na ONU, ele defendeu o fornecimento militar e financiamento para os movimentos independentes do continente africano. E ainda repudiou o apartheid e o colonialismo português que ainda estavam em vigor em vários países africanos. Em busca de uma voz unida, a cúpula dos países independentes da África se reuniram e fundaram assim a Organização da Unidade Africana, a OUA, que mais tarde se tornou a União Africana. Naquela época, Bem-Bela, ele já deu valor, já financiou a Organização da Unidade Africana com 100 milhões de francos. Assim, boicotando os produtos dos portugueses e dos sul-africanos. Em 1969, a Argélia seguiu o Festival Cultural Pan-Africano em 21 de julho e durou oito dias. Neste momento da história, a Argélia se tornou um farol da militância africana e do resto do mundo. E ainda viria a inspirar a luta contra o colonialismo no resto do mundo. Neste festival, participaram milhares de estados africanos e da diáspora africana. Por exemplo, os Panteras Negras também participaram deste grande festival cultural pan-africano. Após a morte de Kwame Kruman, Muammar Gaddafi assumiu o manto líder do movimento pan-africanista e se tornou um grande defensor da unidade da África, assim como foi Kwame Kruman antes dele. A bandeira de vários países africanos e grupos pan-africanistas são verde, amarelo e vermelho. Isso porque eles adotaram a bandeira da Etiópia como bandeira referência. Pois a bandeira da Etiópia, ou o país da Etiópia, é o primeiro país independente da África. A Etiópia é um país que não foi colonizado por ninguém. E essa bandeira da Etiópia é de 1897. E a bandeira pan-africanista é vermelho, preto e verde. Vermelho é o sangue, o preto é o polvo e o verde a terra. E a bandeira pan-africanista, ela é referência em dois países africanos. Tem o Quênia e o Malau. Nesses dois países vocês podem ver essas duas bandeiras aqui que tem as cores do pan-africanismo. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Ralei! Olha pessoal, quero agradecer muito o nosso amigo Kim Ismael pela ajuda. e peço que acessem as redes sociais dele com o arroba africajnview. Beleza? Agora, vamos para a proposta de atividade com a professora André. André, é com você! Olá pessoal, tudo bem? Para iniciar a nossa atividade, divida a classe em pequenos grupos e atribua a cada grupo um tópico específico relacionado à União Africana. Como seus órgãos principais, o papel do Conselho de Paz e Segurança, os objetivos da UA, que é a União Africana e a Integração Econômica. Peça aos grupos para pesquisarem e criarem um pequeno pôster sobre o tópico atribuído. Cada grupo deverá compartilhar suas descobertas com a classe, por meio dos pôsteres que foram elaborados. Após todas as apresentações, promovam uma discussão em grupo e faça perguntas aos seus colegas, como quais são os principais objetivos da União Africana? Como a UA promove a paz e a estabilidade na região? Qual é o papel do Conselho de Paz e Segurança? Como a União Africana trabalha para promover a cooperação econômica? Desejo a todos uma boa atividade e até a próxima! Obrigada, professor Andriele! Estamos chegando ao fim! Mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje! Olha, eu gostei, viu? Foi bem legal! E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a mais vídeos e propósitos de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o nosso TR Coach. Então basta acessar o www.sme.goenia.gov.gov.br barra Conexão Escola. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Tchau, gente!